Clássico do Mineirão, Cruzeiro e Atlético levam ao estádio o maior público do Brasileirão, 84 mil pagantes. Tá bonito, tá bonito. Esperar fazer um bom jogo. Claro que a torcida do Atlético tá em peso, mas nem de campo. Vamos tentar reverter esse quadro aí. Alex é a esperança da minoria cruzeirense. Ele quase chega nessa. Enquanto o melhor ataque do campeonato deixa a defesa cruzeirense desnorteada. Maicon e João Carlos não se entendem. Os dois quase brigam em campo. Marques, o artilheiro do campeonato, mostra habilidade. Mas é Alex quem brilha primeiro. Um belo gol. A estrela cruzeirense cresce. E sofre pênalti de Valdo. Alex mesmo bate. E faz 2 a 0. Mas o Atlético não desiste. Faltando 10 minutos eu pedia pra que ninguém desistisse. Que ainda nós podíamos empatar ou fazer um gol ou não entregar o jogo. Quem desiste é Alex, que sai cansado. Ainda não acabou, né? Temos que esperar pra acabar desse jeito. Ele parece adivinhar. Do banco, Alex vê Ramon sofrer a falta. E diminuir. 2 a 1. Alex prefere sair. Como eu falei, tem que esperar acabar aí. Ele não vê a boa jogada de Guilherme para Marques empatar. E fazer o décimo terceiro gol dele no brasileiro. 2 a 2. Eu tive a sorte e a felicidade de estar no lugar certo ali. Onde sobrou pra chutar ali pro gol. E tinha gente ainda lá dentro, quase tiraram a bola. O segundo gol foi o êxtase total do que foi essa partida aí. Muito emocionante. O líder Atlético consegue manter a invencibilidade em Belo Horizonte. Marques continua na ponta da artilharia. E a maioria que veio ao Mineirão sai feliz da vida. É a maioria que veio ao Mineirão sai feliz da vida. E a maioria que veio ao Mineirão sai feliz da vida.